E hoje, mototaxistas se reuniram para manifestar contra projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores de Boa Vista, que regulariza o serviço da categoria na capital. De acordo com a classe, o PL limita o poder de atuação dos profissionais. A chuva não atrapalhou. No início da manhã desta terça-feira, mototaxistas se reuniram em frente à sede da cooperativa de mototaxi de Roraima para manifestar contra projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores de Boa Vista, que regulamenta o serviço. Nessa maneira que eles aprovaram, a gente vai pegar o cliente dentro do bairro e deixar numa avenida principal onde passa um ônibus ou uma lotação para que o cliente possa continuar o trajeto. E não é isso que a gente quer. Hoje nós somos diferenciados porque nós pegamos o cliente na casa dele e deixamos ele no ponto onde ele quer ficar. De acordo com a cooperativa, o PL foi elaborado e votado sem consultar os profissionais, o que gerou revolta na categoria. Eu posso dizer que foi feito de uma forma covarde com a classe, porque não teve a representação, não teve as autoridades competentes, não foi avisado nada, foi feito de uma forma toda errada, inclusive o projeto contém erros de português absurdos. Então foi feito de uma forma que a gente não concorda, que já tem um projeto dentro lá, que beneficia a todos, não só uma parte, não só uma turma, um grupo específico. Há seis anos, Anderson Matos trabalha como mototaxista. A gente presta serviço na cidade inteira, todos os locais, 24 horas praticamente. A gente vai onde o táxi, a lotação não vai, a gente chega onde o ônibus não chega, a gente chega onde o transporte é falho. Para atender a população com segurança, o grupo se organiza de forma independente. A cooperativa de mototaxi de Roraima é a única na capital a possuir CNPJ. Pedimos um antecedente criminal, fazemos o levantamento da carteira de habilitação sobre a moto, se está em dias, tem que ter habilitação, e a moto, o veículo, tem que estar em dias. Então, tentando o processo, a gente pesquisa se a pessoa realmente mora naquele local, a gente pesquisa se a pessoa realmente está disponível para fazer aquela função, se ele não tem antecedente nenhum, então tudo isso é procurado antes dele adentrar a cooperativa. Que é um transporte alternativo, mais um transporte alternativo, e a sociedade aderiu e aceitou de uma forma unânime. O presidente da Comissão de Transportes e Obras da Assembleia Legislativa, Renato Silva, acompanhou os mototaxistas até a Câmara dos Vereadores, e estreitou o diálogo com o Legislativo Municipal. Nós já temos o serviço mototaxi funcionando em Rorainópolis, em Pacaraim, outros estados no Brasil, como Manaus, e nós não conseguimos fazer, implantar aqui em Boa Vista. Aprovaram um projeto que restringe muito o trabalho deles, que não beneficia a classe. Então, nós queremos reivindicar que eles façam um projeto, aprovam um projeto, que beneficie e dê direito a eles trabalhar, e não tire direito deles. Representantes das cooperativas presentes foram recebidos por vereadores. E a gente vai tentar entender todas essas reivindicações que eles têm nesse momento, para a gente construir a quatro mãos a solução para tudo isso, e dar para eles a oportunidade de trabalhar de uma forma digna. Sim, foi aprovado o projeto mototaxi há cerca de 15 dias aqui na casa, mas aí, pelo que a categoria acabou de passar aqui para a gente, não foi da forma que eles querem. Esse projeto já foi encaminhado ao Executivo, e aí a gente conversou com várias categorias, o pessoal da cooperativa, para a gente alinhar e ver, realinhar, ver qual é a forma que eles querem que fique bom para todo mundo. Estima-se que existam mais de mil mototaxistas em Boa Vista, divididos em seis cooperativas. Beleza, 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 beleza.